Essa ação, na verdade, ela vem no sentido de resolver essa situação que nós temos na cidade de Jundiaí, que é por todo onde você passa, você vê cabos na vertical, cabos caídos, cabos com a flecha alta, podendo causar acidentes e também essa poluição visual. Então essa ação, ela vem no sentido de começar essa operação, começar a resolver essa questão, começar a retirar esses cabos que são inativos, retirar esses aparelhos que estão inativos. Nós temos uma lei que regulamenta isso, então nós vamos fazer com que essa lei seja seguida. Obrigado.